Olá! Na edição desta quarta-feira do TVA Esportes, você vai conferir Dupla Gaúcha abre o Campeonato Brasileiro de Rali, velocidade com luta pela vitória e lugar no pódio. Marley Willers, de Morro Reuter, foi a melhor brasileira da Maratona Internacional de São Paulo. E aqui no estúdio, vamos conversar com uma revelação do atletismo gaúcho, a Luísa Monteiro e o seu treinador, Yuri Fajardo. Muito bem, bom dia! Estamos aí começando mais um TVA Esportes e hoje a gente vai abrir o programa falando do sempre emocionante mundo dos ralis, porque a primeira etapa do Campeonato Brasileiro de Rali, velocidade foi disputada no final de semana nos arredores ali de Goiânia e teve dupla gaúcha brigando pela vitória, garantindo aí um lugar no pódio. Vice-campeões nacionais do ano passado, os irmãos de Erechim, Juliano e Rafael Sartori conquistaram um ótimo segundo lugar na principal categoria do Campeonato, o Rali 2, para carros com tração nas quatro rodas. Nas imagens, a gente confere toda a perícia e a concentração do piloto Juliano e do navegador Rafael durante uma das etapas da prova. O primeiro Rali da temporada ficou marcado pelo calor e por muitas disputas nas estradas de terra da região metropolitana da capital do estado de Goiás. E na Rali 2, a vitória ficou com a dupla uruguaia Federico Enslin e Martin Villetti. Com um total de oito etapas, o Brasileiro de Rali de velocidade muda agora de mala e cuia para o Rio Grande do Sul, palco das próximas duas corridas. O Rali de estação, entre os dias 28 e 30 de abril, e o tradicional Rali de Erechim, entre 18 e 21 de maio. Bom, agora aqui no TV Esportes, a gente está recebendo o atleta da Sujipa, a Luísa Monteiro, e o técnico, o seu técnico, o Yuri Fajardo. Parabéns, parabéns aí pelas conquistas, pelas duas medalhas de ouro, né? Copa Brasil, meio fundo e fundo. É isso, né? Isso aí. Correto, o microfone. Isso aí, muito obrigado. Bom dia, tudo certo? Bom dia. Tranquilos? Tudo tranquilo. Foram 3 e 5 mil metros, correto? Isso, correto. Maravilha. Bom, primeiramente, a gente deu esse relato no início da semana, a gente fez uma... falando um pouco sobre o teu trabalho. Mas a tua história é curiosa, né, Luísa? Na verdade, a tua primeira opção era o futebol, vamos ver assim, né? É, exatamente. Eu sempre tive o sonho, desde pequena, meu pai me levava junto quando ele jogava, ele era goleiro amador, e eu via junto e eu adorava o futebol. Comecei a jogar, era atacante, até entrei em algumas categorias de base, mas por conta da pandemia, acabei me distanciando um pouco mais do futebol, mas continuava correndo na Sojipa, que é o clube que eu sou sócio desde pequena. E daí o meu treinador me viu correndo lá para o condicionamento físico do futebol, me convidou para participar de um campeonato estadual sub-20. Eu tinha apenas 15 anos, mas eu competi os 5 mil e os 3 mil metros rasos, sendo campeã nas duas provas, e o 1.500 eu fiquei em segundo. Que bacana. Pois é, Yuri, como realizar essa mineração, vamos dizer assim, né, de joias, de atletas? Como é que tu percebeu essa, ali, olhou, claro, tem a tua experiência, obviamente, que ela é colocada em prova nesse momento e conseguir, né, catar esses destaques, vamos dizer assim, né, como é que foi essa... Não, eu lembro que eu vi a Luísa, né, fazendo algumas voltinhas lá, lendo, lendo que chamava atenção, ela conseguia ler e fazer umas voltinhas caminhando, né, lendo, lendo, né, e aí ela fazia antes treinamento personalizado com outro treinador lá da Sujipa de lançamentos, o Gerimar, né, e aí eu conversei com ele, né, e aí ele, pá, vamos convidar essa menina para competir. Gerimar, tu pode me dar uma força e tal, tu que já conhece. Aí, casualmente, a Luísa estava passando, né, na pracinha e aí ele chamou ela. Daí ele, ó, Yuri, agora é tudo contigo, convida ela e vamos ver se ela topa. Né, ela falou que ia falar com os pais e topou tudo certo. Mas isso tudo passa, por exemplo, para a gente ter uma ideia, né, passa pelo... O que que passa pelo olhar no treinador, no caso, né, para conseguir identificar ali que existe um potencial? É uma curiosidade que até eu tenho, muitos têm. O que que tu percebes naquele momento ali, questão de tempo, ou até mesmo a Luísa pode dizer, mas o que que é perceptível naquele momento? O que eu vi ali nela, né, a postura, né, a resistência que ela tinha, e eu via que sempre que ela corria, a expressão dela era de muito gosto. Entendi. Né, que gostava do esporte. Então, isso me chamou a atenção e me motivou a conversar e convidá-la para participar, né, dessa competição. E tu, tu imaginavas como atletismo, que a primeira opção era futebol? Eu corria, gostava de correr, mas nunca passou pela minha cabeça que em tão pouco tempo eu ia conseguir entrar no atletismo. E ter resultados tão bons. Muito bons, é. Desde o ano passado eu já venho conquistando títulos e resultados muito bons. E eu fico muito feliz, estou muito mais feliz correndo. Não é? É, eu descobri isso. E o ambiente é muito bom, as pessoas são muito amigáveis. Mas é uma modificação para ti, né, porque, por exemplo, o futebol é uma competição, é um jogo coletivo. Ali é um treino teu, né, e a competição é contigo mesmo, né, e claro, com outros atletas, mas todo o potencial está em ti, né. É, com certeza. Quando, no futebol, eu tinha que contar muito com a minha equipe, confiar. E no atletismo é a luta eu com a minha cabeça e o meu corpo. Sim, e tem esse trabalho mental que justamente o Yuri também deve trabalhar isso também junto dela, né. Isso, isso. O atletismo, ele proporciona um resultado pessoal. Exato. Né, mas também que a gente, com o grupo, vai te elevar, começa a elevar teu nível, né. Sim. Alguça, o espírito competitivo, a parceria também, aqueles gritos de fora que tu ouve, te dá uma motivada. Sim. Né, então isso é muito importante. Qual era a tua posição na... Eu era centroavante. Centroavante. Pô, centroavante não corre tanto, né. É, mas apanhava bastante. Exato, né. E tem toda uma preparação, mudança de preparação física também no caso, né, pra... Sim, sim, a gente deu uma modificada, né, Marcelo. Então, modificamos um pouquinho, teve um período de base que a gente chama, né. A gente fez uma basezinha depois que ela competiu, né, porque ela competiu sem treino nenhum e foi muito bem nesse... Nessa primeira... Legal. Nesse primeiro estadual. E aí a gente deu uma modificada e... E aos pouquinhos a gente foi planejando e... E periodizando e melhorando os resultados a cada competição. A gente tá vendo imagens aí, algumas imagens, né. É, esse foi agora desse fim de semana. Essas são dos 3 mil metros rádios. Eu consegui melhorar a minha marca em 6 segundos. 6 segundos. É, já. Pois é, então, agora teve essas competições agora no final de semana, né. O ouro na Copa Brasil, meio fundo, fundo, né. Os 3, 5 mil metros. Categoria sub-20 que é a... Tu segue nessa categoria? Não, eu sou sub-18 ainda. Sub-18 ainda, tá. Tá, categoria sub-18. Pois é, o que dá pra esperar agora desse ano 2023? Quais são as competições que estão pela frente aí? O que é esse ano 2023 reserva aí pra Luísa? A gente... O nosso planejamento era justamente iniciar no estadual sub-20, que foi há duas semanas atrás, né. Aí, final de semana passado, a Copa Brasil, de meio fundo e fundo, né. E pra terminar o período competitivo, né, da periodização, do planejamento, é o Campeonato Brasileiro Sub-20. É o Sub-20. Que classifica pro Pan-Americano. Não, pro Sul-Americano. Pro Sul-Americano dessa vez, né. Os primeiros colocados classificam pro Sul-Americano. Então, a gente tá esperando que dê tudo certo nesse próximo final de semana. Legal. Agora, dia 7 e 9 de abril, né. Vocês viajam já hoje? Hoje, hoje da noite. Hoje vocês viajam pra Cascavel e realizam alguns treinos lá em Cascavel, é isso? Isso. Agora, como tá no período competitivo, a gente compete no final de semana, né. Dá uma polida, vamos dizer assim, durante a semana, pra competir no outro final de semana. A gente dá uma baixadinha na intensidade, no volume, só mantém o condicionamento pra chegar solta, vamos dizer assim, pra não dizer descansada, né, na competição. Sim. E, claro, um trabalho, como a gente falou, é o trabalho, no meio dessas competições, o trabalho psicológico é essencial, né, principalmente pra manter a tua calma, né, no caso de competições, que é completamente, é algo bem diferente do futebol, né. Foi, porque, em um ano, praticamente, um ano e pouco, mudou totalmente, né. É, agora eu comecei a treinar pro atletismo, especificamente, em janeiro de 2022. Falei. Agora vai fechar um ano e quatro meses, no final de abril. Um ano e quatro meses, e aí já, grande promessa do atletismo aí. Luísa Monteiro, muito obrigado. Yuri Fajado também. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. E a gente, sabe que a gente tem dado sorte pra muitos atletas que estão no início, hein. Coisa boa. Decolam aqui, decolam. Que bom. Parabéns, hein. Obrigado, Marcelo. Certo, muito obrigado, Marcelo. Valeu. Obrigado. Marley Willers, do Morro Reuter, foi a melhor brasileira, a Marley Willers, né, na Maratona Internacional de São Paulo, foi disputada aí no último domingo. Ela chegou na segunda colocação e ficou entre duas corredoras etíopes. Estou muito feliz em representar o Brasil. A gente sabe da força dos atletas estrangeiros. Uma prova dura, minha terceira maratona, meu presente é de aniversário. Fiz 45 anos terça-feira, então queria muito ficar nesse pódio aí, ficar entre as cinco e fiquei no vice. Uma prova dura, mas com certeza a gente trabalhou bastante. E ontem eu escutei um vídeo que fala muito sobre isso. Foi muito conquistado. Foi muito trabalhado e muito lutado a gente poder chegar aqui. Quero agradecer a todos os meus patrocinadores, apoiadores, família, amigos. Com certeza eu não cheguei nesse vice-pódio, né, sozinha. A gente vem com muita gente junto, com muito amor no coração, muito amor pelo esporte, pelo Brasil. Eu agradeço a Fila que me abraçou aí, tá me patrocinando também. Ao Júlio Pauletti, meu técnico, que não pôde vir, mas eu sei que tá lá no Rio Grande do Sul, ansioso, né, acompanhando. Com certeza. Obrigada por todos que torcem por mim. Continua acreditando no esporte, continua acreditando na força da mulher brasileira, que a gente é muito forte, com certeza. Muito obrigada pelo carinho de ser. Legal. A seleção brasileira de judô conquista quatro medalhas no Grand Slam da Turquia, a última competição antes do Campeonato Mundial. Duas delas são de atletas que treinam aqui no estado. No quadro geral da competição, o Brasil ficou em terceiro lugar graças aos ouros de Rafaela Silva e Ketlin Quadros, além dos bronzes de William e Jéssica Lima. A atleta da Sugipa de Porto Alegre, Ketlin conquistou no sábado a segunda medalha para a Sugipa no Grand Slam de Antalya. Antes, na sexta-feira, Jéssica comemorou o bronze. A Sugipana dividiu o pódio com Rafaela Silva, campeã na categoria até 57 quilos. Ela venceu adversárias experientes, só perdendo na semifinal para Krista Deguchi, derrotada na final por Rafaela. Já Ketlin Quadros venceu a israelense Inbai Shemesh com o Ipom no último segundo da luta e fatorou a medalha de ouro na meio médio até 63 quilos. Ela nunca havia vencido a adversária em oito combates. Oitava colocada no ranking, Ketlin deverá ser cabeça de chave no Mundial. A quarta medalha brasileira veio no masculino com o William Nima, bronze, na 57 quilos. Já classificado para a próxima fase do novo Basquete Brasil, Caxias enfrenta o Pinheiros em São Paulo. O time paulista também está garantido nos playoffs, mas busca a vitória para subir na tabela e ter vantagem no mata-mata. A partida começa às sete horas da noite, no ginásio poliesportivo Henrique Villaboim, na capital paulista. Pela posição das equipes na tabela, elas devem se enfrentar na fase eliminatória. No primeiro turno, na Serra, vitória da equipe paulista por 77 a 69. A equipe azul e preta vem de um revés na última partida contra o Bauru por 82 a 71 no ginásio Panela de Pressão, enquanto o Caxias bateu o Corinthians paulista por 76 a 75 no ginásio do Parque São Jorge. Vamos ficando por aqui, nós voltamos amanhã com mais um TV Esportes ao meio-dia. Até lá, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri